o peitinho Ah vai vou atrás agora e ele caiu na antena ele caiu na antena Zé ele caiu na que tá correndo e falar não mano tudo dando errado cara ficar atrás de mim nossa Alpi voltou viu dá uma cheirada no meu pé aí vai queira meu pé aí queira meu pé aí vai princesa salve Carlos é isso e não rapaziada tem alguém que é novo na nossa Live comenta aí eu mandei um bem-vindo ou bem-vinda quem é novo rapaziada escreve sua palavra aqui ó para você voltar sempre mano tem uma galera que tá chegando vendo meus vídeos aí falou mano tô vendo seus vídeos. Achei sua live. Escreve essa palavra que você vai ser notificado durante a live, hein. Tem um do urgente, parceiro, pega aqui pra cheirinho. Zezinho foi feito por samba. Já deu pra isso, né? É, nós, Davi, tamo junto. Davizinho, um. Nicolas, seja bem-vindo, Nicolas. Seve isso aqui, rapaziada, ó. Ponto de exclamação. Bora. Faz a boa, dá boa. Ah, de graça, né? Alguém eu sou, ó. Vamo junto. Ruxando aqui, Zé. Eles tão trocando, Zé. Ele tem um. Nossa, tá no chão, esse. Topei um. Outra atleta da torre, Zé. Tomou capa já. Saiu. Tem um ruxando você. Que isso? Tiago Rodrigues chegou e seguiu o livro. Tem condição não, mano. E pior que ele levou... Levou você e eu tomei bala do outro lá, que eu nem vi, mano. Meu Deus do céu, mano. Sem ter essa tropinha. De baixo pra cima, o cara me acertou só lá, seu irmão. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, Joaquim? E aí, Rafael, tamo junto? Caraca, tropinha. Ele atirou o primeiro ainda, eu falei, fiz a boa. Caraca. Deu tempo, filhão, de clicar ainda. O arinho de live, já. As coxas tá como doendo, mano. Joguei bola ontem, cara. Ih, vambora. Nem jogou, cara, com ele? Nem jogou? Nem joguei, filho. Eu levei o dois aí, aí eu falei, caraca, os agentes se ruxou aí. Eu nem tinha visto o outro, mano. Na hora que ele levou você, eu tomei capa do outro, mano. Pronto. Fala, Eli Rodrigues. Tamo junto. No lobby? Valeu, Thiago. Valeu pelo likezão. Valeu, Celso. Bora, viu? E aí, Joãozinho? Fala de Sudário. Já precisou. Tô bem, Eli. E você? Tá bem, tá bem? Bom dia, David. Fala comigo, jogador. Como é que você tá? Não, não chega a ter. Sua batalha... Alemão! E aí, Sududê? Sududê? Onde tem que pegar sua conta original aí? Pô, me te dá moderador, cara. Qual que é a conta original sua? Qual pra que eu sentou? Eu jogo no Nokia. Qual foi? Eu vou trocar meu celular por um Nokia tijolão. Mais um vídeo seu. Sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai ser feliz. Aí é lindo, hein? Me mata não. Essa internet virou arma na sua mão. Eita, coisa boa. Entrei, pai. Valeu, Carlos. Zé Boiazum. Ah, o Zé relogou. Agora ativou o tropa. Sempre quando ele reloga, ele dá uma ativada. Mano, eu já joguei squadzão. Céu, louco, monstro. Uma hora e meia. Uma hora e cinquenta de live. Zero Boiazum. Porra. Não tá nada diferente do não, né, patrão? Então. Eu ia comentar isso agora, mano. Não, mas pelo menos... Mano, mas foi fogo, mano. A gente não tava jogando. Ah, peguei pra piscar. Ela foi piscar. Mano, vamos jogar aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu ganhei uma trocação. Aí o time amassou, filho. Nossa, mas eu tinha que pegar um... Poxa, você é louca, hein? Voltou, voltou. Foi 32 kills todo mundo. Tô usando. Foi umas... 25 kills, mais ou menos, né, fez, velho? Aí desencantou. Aí depois a minha placa bugou. Eu já tava como cansado. Estressado. Olha aí, rapaziada. Vou encerrar a live aqui. Toma igual com a live do melhor. É nóis. Tamo junto. Ai, dizinho. Vai, amiga. Mais de... E aí, Dom? E aí, Lucas? E aí, Jarbas? Dom, 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 Dom. E boa? Fala, Gustavo. Aqui no baile, escutando aquele som. Música, Pudão? E para de falar com o meu seguidor aí, pô. Tá errado esse negócio aí. Fica falando com o meu seguidor. Para, cara. Cuida dos seus aí, cara. É ligado de ligar com a pessoa. Não pode nem brincar com o seguidor deles, não, né? Já quer. Já quer levar meu seguidor pra você, cara? Que isso? É o hype. É o hype, é? Cara, bora x1 ou rai? Vou nada, meu parceiro. Não joga x1, ninguém. Essa não, filho. Face não tem que... Ninguém quer hype, não. Tem uns queridinhos, né? Os queridinhos também. Você gosta de jogar x1 pra quê? Fala aí, rai. Fala pra mim, mano. Não. Fala o motivo, mano. Não. 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 Me convença. Me convença a jogar x1 contigo, mano. Não. Vai. Tem três segundos pra me convencer. Mano. Eu quero te amassar em live. Fazer clipada. Também o boteco em live. Vem x1. Amassei ele. Também o zezinho ruimzinho pro x1. Ele aceitou e olha o que eu fiz. O cara é doidinho, né, mano? Pô. Vamos x1, vamos x1. Cara, que se... Vontade de poder... Se não pudesse falar o que a gente tem vontade, rapaziadinho. Fala tu, tropa. E aí, Alex? Aprendi o segredo... Aprendi... É pegadinha, cara, hein? Ele tá cantando melhor que tá jogando, será? Quem? O Zé? Que isso, cara? Para de me morrer, gente. Não, isso aí é normal. Sempre foi assim. Ele sempre cantou mais do que jogou. Comigo, Zezinho. Quanto tempo. Fala de Ana Serra. Ah, ele tem capição, não, velho. Até os amigos. Como é que é? Nada, não. Nada, pô. Tá vendo? É meu próprio parceiro. Não, para. Sempre cantei melhor do que joguei, ó. Cara, para. Tá nervoso. Isso que é duro, mano. Tá nervoso, cara. Isso que é duro, mano. Isso que não pode, né, pô? Isso que não pode, vai lá igual o Bu. Isso que não pode. Bu, tá louquinho pra mim fazer o meu aniversário aqui e ele brotar. Igor Correia. Chegou. Valeu, Igor. Ah, vai subir o guarita, não, né, irmão? Subiu. Ah, meu Deus do céu, mano. Olha esses caras jogando. Deitei um na granada, o outro pulou. Tá na cara dele. Cadê isso, né? Deixa eu jogar. Comprou o jogo. Jogo é seu. Valeu, Du. Ah, cara, hein. Vai subir o guarita, rapaz. É o Zezinho da granada, né, vida? Cadê o Di? Dizinho. Dizinho. Tem eu, sendo feliz. Bora o Wesley Nato, bora. Não. Pra onde, pô? Pra onde? Zé, precisa fazer a partida agora, de milhões. Vem me levar. Essa é a partida de milhões, Zé. Partida de milhões é essa, animado? Uhum, uhum. Um hora e dez de live. Um hora e dez de live, eu tô com... Trinta e oito minutos. Trinta e oito minutos. Zezinho, hoje tá com a Sense. Tô com a Sense. Sense do... Olha a notificação aí. Falido. Sim. Olha a luzinho. Já ouvi, já ouvi na direita. Bora, roxei. Passa aqui. Tá direita, roxei. Tá no analógico. Capa, 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 capa. O capa caiu. Cadê o costinha? Aqui, abaixei. Vou dar na cara dele. Toma, tomou um capinha. Movimenta pra lá. Pra cá, bota gelo, princesa. Bota gelo. Bota gelo, cara. Bota gelo. Tomei outro cara aqui. Zé, outro cara aqui. Outro cara aqui. Ó lá no... Levei outro aqui. Deixa eu ver se ela tinha gelo. Usa gelo, cara. Não usa. Tá aí na frente aí. Levei dois. Vai ter outro cara que chegou aí. Bota gelo, pô. Bota gelo, pô. Vamos atrás desse aí. Tem outra aí. Vai ter outra aí. Vambora. 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 Essa aqui é o boiazão insano, né, chat? Faz um boiazão... Tá comigo. Vou ter paz. Um pulou aqui. Caraca, eu pôs gelo aqui. Eu não sei nem onde esse cara tá. Marcado, Zé? Vou dar... Ah, daí, ó. Caraca, eu botei uns gelos aqui, ó. Até aquele gelo invertido aqui foi eu que botei. Será que tava pra esse gelo aqui? Foi não. Foi o cara, pô. Caraca, o meu celular... Nem meu celular até entendeu o que eu tava fazendo aqui, véi. Bora, bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Pra cima aqui. Essa parte de nada, fazer o boiazão com... Tem que ter duas kills. Fica vendo. Quem confia, tropa? Tá em cima do bigolão, Lima 10. O que a gente faz com o cara disso, Lima 10? Eu vou de lobby já, hein. Fica aí em cima dele de G18. Não, tá não, tá não. Tá vindo, Zé. Tá vindo de testa. Tá vindo de testa é o quê, rapaz? Cadê, amigo? O negócio é forjado. Tô no golpão, tô no golpão. Falando, tô falando, pô. Tô falando, pô. Falando, Zé, que veio de testa. A cabecinha, a cabecinha. Tomou 100 de toco no capa, já. A cabecinha. Ai. Ai, parceiro. Eu acho que ele viu o nome lá, assim, tipo... O Lima TV, ele falou, não, esse cara... Esse cara, eu já vi a live dele, pô. Ele não é bom, não. Vou ruxar. Certeza. E aí, Juninho? Ribeiro. Fala tu, cria. Ai, grau, Lash. Ai, grau, Lash. Ô, Zé, melhor você abrir caçada, que se eu abrir caçada com o Lima TV aí, os caras vão correr, pô. Você sabe, né? Melhor abrir que esse nome aí, Dresses. O que é Dresses, pô? Ninguém sabe o que é Dresses, pô. Tô louco de ir lá farpando você, mano. Desce. Na hora que ela fala, não, pelo nick desse cara, esse cara não é bom, não, pô. Os caras vêm pra cima. Tem cara aqui na guarita, aqui, ó. É, patrão. Tem aquela coisa lá em cima, lá. Aí, a boba. Boom. 82 em 1. São dois, Zé. Nossa, eu joguei lá embaixo. Levou os dois, Zé? Caraca. Pácil, né? Pegou o ralpado, os caras. Pegou os caras ralpados. Fala. A caçada vindo, Zé. A caçada vindo. Fala, não. Deixa a manhã caçada, caçada vindo pra cima. Se eu caçar, os caras correm, pô. Fala, Lory, Lory. Dressede, Dressede, mano. Aqui é Dressede. Nem tudo tá escapando das farpas do menino hoje. Já tá aqui dentro da loja aqui, já. Ó o pulinho. Lá de cima caiu, já. De novo, Zé. Não tem nada. Ah, quer movimentar. Que movimentação quer sair do garantejo, irmão? Vou tá aqui sim, mas é o outro. Minha ciência tá mais falida do que o normal. Hoje? Uhum. Mais falida do que o normal. Joga pra fora, vai. Jogou aonde, pô? Fazendo pra ele, pra onde que ele jogou. É. Que é o que tinha nada a ver com a treta. Lá em cima do morro, velho. Do nada. Apareceu no meio da trocação, tomou um milhão. Ah. Tinha nada a ver, Zé. Só foi passar no... Tá fazendo o que aqui, amigo? Tem lugar de gente grande, pô. Poxa, dentro do bingolão, irmão. Abaixaram. Vai tomar 3k. Abaixou. Ó, vocês do caranguejo. Vai, fia. Vai, põe gelo. Põe gelo. Me testa minha habilidade nova. Põe gelo, cara. Ai, Bia. 3-3-B. Vai, Cazê. Amassou ali, aí. É, pô. Perigo pra ele mesmo. No caso sou eu. No caso sou eu. Tô falando eu. Bora, bora. 11 reação, rapaziadinha. Pra 300. Vambora. Quebra tudo. Essa é a partida de milhões, tropa. Esquece. Pra cima. Quem tá gostando da live, digita GG no chatzão. É perto do coração, hein. E no likezão. Valeu, Klau. Tamo junto. Bateu o carro. Tá descendo, hein, pô. Tá descendo, hein. Além da quase te amassou, hein, viu. Meu Deus. Só tô freio. Só tô freio. Só tô freio, cara. E aí, também daí. Daí. Em cima da casa, hein. Na última casa verde aí. Da sua frente. Em cima. Ele teve alguma na casa. Não é ficar vivendo ali em cima, não é? Olha lá. Pulou pra outra casa ali, ó. Pulou pra outra casa. Ai, caralho. Quase tomei capa. Tomei capa, na verdade. Tá de rambão, mano. Deitei o parceiro dele. Ele tá no gelo ainda? Tá, tá em cima. O personagem é muito roubado, velho. Ainda não. Subiu. É no canto da casa L, aí, Zé. É no canto da casa L. 160 nele. Saiu. Boa. O cara coloca o nome assim, ó. FFHX. Do quê? Vou ficar quieto. Não. Vai lá, Caílinho. Tamo junto. Bora, rapazadinha. Duas reais só pra bater 10. Carilho, os dois humildes. Eu tô brincando, pô. É só... Você tá ligado que é brincadeira, né? É só pra parrezinha, ó. Laurenzinha, Laurenzinha. Ai, Laurenzinha. Zé, vamos dar... Vamos dar moeda pros caras compram o amigo dele, vai. Bora, bora. Só do nada. Fala um pouco. Essa partida aqui é a partida de milhões, pô. Fala, filhão. Tamo junto. Obrigado pela presença, viu? Papai ama, papai cuida. Cadê? Fui, ó. Olha, mano. Meu touch não tá pegando hoje direito, mano. Tô clicando na pistolinha de cura, ó. Tô clicando duas vezes pra pegar, ó. Vou jogar uma trocação aqui, cê vai. Vou jogar uma trocação aqui, ó. Que ele vai vir. Vai, Gê. Fazer uma trocação aqui, me vi. Tem que pôr gelo, pô. Tem que pôr gelo. Eita, pô. É raud. Tem que errar raud também. Pra ser bem realista. É, esse daí. Esse aí não quer saber, não é? Esse aí quer ficar. Aí, 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 aí. Dá uma hora pra ele cobrar pra ser dele. Calma aí, eu vou cobrar pra ser dele. Ele não quer, será? Salve, Mayara. Como é que você tá lindona? De boa? Ele não quer, não, Zé. Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer. Ele quer, Zé, ele quer, Zé. Para. Não, 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 não. Para, amigo, para. Não, 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 para o caramba. Pera aí, só peito nele. Não dá capa, não. Só peito, Zé. Só peito. Vai, só peito, só peito. Proibido a capa, tropa. Caraca. Aí, tem condição, não, velho. Ai, Brasil. Bora, rapaziadinha. Quem gostou da livezera, já quebra no coraçãozinho, no likezão aí, sem parar, minha tropa. Fala comigo, Ramon. Fala comigo. Não tá muito bem, não, Mayara? Tô bem, minha parceria. Espero que você fique bem, minha ligada. Valeu, Samuel. Valeu, Wesley. Valeu, João. Ah, Joãozinho. Só peito, só peito. Caramba, Zé, foi ruim agora, hein, Zé. E aí, João, beleza? Eu gosto... Bora, bora. Bora, bora. Tô bem, Alice. Você, meu mano, como é que tá? Boiade cria. Cadê o parceiro aí, o... O Dioguinho, nosso apoiador? Pediu boiazão. Fez boiazão pra você aí, pai. Memoração de três meses de aniversário aí. E nois. Bom dia. Obrigado, Mayara, pelo likezão. Mayara, Adrielen. Depois te mandando no privado, o que aconteceu? Fechou, meu lindão. Tá mesmo? Tá mesmo? Puxa, meu... Puxa, meu... Nossa, cara. Ei, mano, realiza o meu sonho. Não, tô usando. Que sonho é o seu, velho? Fala aí. Vamos lá realizar o sonho. Ô, Lima, realizador de sonhos. Vou gravar até o vídeo já. Realizei o sonho do meu parceiro. GG, Samuel, meu parceiro. Amassamos. Fala aí. Não vai dar porque, Disney. Galera do Piauí na live. Salvezão pra galera do Piauí. Piauí. Ô, G. Wesley, como é que você tá, guerreiro? Que boa, pai? Que boa. Que boazada, meu mano. Sua batalha, seu estilo. Vambora, Zezinho. Registro, SP. Eu já fiz registro, hein? Registro, é da hora, velho. Reiterior de São Paulo. É que eu faço em mar. Otário, velho. Eita, vambora. Queria fazer meu aniversário agora. Vê, Zé? Dezembrão chegando, hein, Zé? Oi? Dezembrão chegando. Eu queria comemorar meu aniversário em dezembrão, mano. Dezembro? É. Mano, mas é em novembro também, mano. Caraca, eu queria fazer uma festona, hein, mano. É mesmo? Você queria? Uhum. Mas queria fazer aí mesmo, Sapa. Ah, sei lá, mano. Eu não achava que é o anterior. Eu queria fazer, mano. Bora fazer, pô. Pô, tava falando com o Bu, né? Aí e tal. Aí, se fosse, mano... Falei, se eu for fazer alguma parada aqui, eu te dou um salto pra você ir te atacar e colar e tal, tal. Falei, não, mano. A gente cola sim, qualquer... De repente, se for pouca coisa, a gente até ajuda você aí, não sei o que. Caraca. Menino é embaçado, velho. É. Aí, mano, e outra? Tipo assim, é... Mas acho que eu não vou conseguir, não, fazendo exemplo, não, velho. Cada um... Cada um vai ajudar um pouquinho, tá ligado, mano? É isso mesmo. Eita, Zé. Ai, 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 ai. Ah, vai tomar no mano. Tô cover, SKS roubada, irmão. Dois comigo, dois comigo. Não, salva pra ele, salva pra ele, salva pra ele, salva pra ele. Vou salvar, vou salvar, irmão. Não, mas é isso mesmo, Zé. Não, eu creguei logo a posição minha. Valeu. Fala assim, ó. Tô correndo, vem pra cima. Põe uma mina aí. Tá passando hoje. Fala aí, Zé. Eu tava focado não agora, não. Mas se falar de festa, o homem já fica como... Fala, Fábio. Fala, Fábio. Festa, o homem já desconcentra. É em novembro, Zézinho? Fala aí, Zézinho? Fala aí, novembro. Faz, pô. Revoado dos casados, vai. Bora. A Manu não vai pra festa na Manu, né? A Manu não, a Manu não vai, não. Aí é bom. Aí, né? Vou levar as amigas de São Paulo pra ir. Porra aí. Pelo visto, falando do CERI, Vista. Quem tem, tem medo, né, Zé? Mentira, mentira, mentira. Ó, Zé, ó, Zé. Vambora, pô. Como assim, Anderson? Pegar dinheiro na sua conta, irmão? E isso não me empurra nos seus problemas. Aí vai oito de casal ali, irmão. Bora de... Tem coragem de ir com ela na festa lá, pô. No Zézinho, se ele quiser. Eu tenho, mano. Eu vejo se é caminho, mano. Eu já passo aí em Sorocaba aí. Ou você. Sei lá, mano. Vamos ver. Vamos analisar isso aí. Deixa o Zé confirmar. Mas aí, qualquer coisa, se o Di focou lá, ele cola pra Sampa. E de Sampa, vocês partem pra patria, ó. Não, mas o... O Sorocaba aí, querido. É mais fácil. Pegar ele na estrada, né, não, Zí? Pegar você na estrada? Fala aí, Di. Bom dia, mano. O Sila... Foi mal, mano. Fiquei errado. Foda a vida. Só chamar. Vamos embora, pô. Não, não. Você não passa recarga pra ninguém, né, não. Não. O Zézinho é quebrado. Não tem condições. Bora, Zé. Já tô, já tô alto. Já comprou seu gelo pra nós amassar esses caras aí. Quer voltar lá naqueles caras lá? Lógico, lógico. Lógico. Ah, gostei. Gostei. Cadê? Depois ela vai lá. Ela vai levar os caras. Depois ela vai lá naqueles caras na caçada ali. Que caçada tá... Ela tá com o psicológico abalado. Tá por favor. É de... Aqui, toma aqui, toma aqui. Estou lá no... Estouraram o barril aí pra trás. Tem barril aí pra trás? Não. Puta, está estourando o barril, mano. Lá na frente tem barril. Trapa de fone vertido, não, Zé? Não. Já jogou tropa com fone vertido, pô? Eu não jogou com fone vertido, não. Lendo o galpão, saindo. Capa de 87, um tiro marcado. Tá, pô, lá menor. Que tiro foi esse? Ah, tomei costa, mano. Eu tenho muita sorte, pô. É mais esse cara aí, Zé. Tem mais, Zé? Não tem? Vamos dar as costas lá na ponte de tal. É o parceiro desse aqui, não é? Deve ser. Tá do lado do barril que o que escudou. Aqui tem coragem. Mas deve estar correndo um milhão, filho. Boa noite, Gisele Shonho. Oxe, bom dia. Tá maluco? Bom dia o quê, pô? É bom dia. Eu falei boa tarde. Não tá perdido, não, menino. Pô, eu já fiz live. Eu vou acelerar o convite do Dima, mano. Ô, amiga. Só porque eu ia levar a carne. Gisele Shonho compartilhou eu levar a carne. Só porque eu ia levar a carne, pô. Puxu, raça. Pô, vai ter que arrumar outra pessoa pra levar a carne. Correu, pô. Não tá aí da caçada agora, vai. A caçada tá de carro, coletando, filho. Bora, rapazadinha. Quase 300 likes a um. Aí, Fabizinho. Não. Aí. Bloque. Eita, pô. Um B2, Zé. Nossa, mano. Ela esperou atirar, Zé. Foi malandra, pô. A lua. Quando eu falei, achei que ela não tava me vendo, tropa. Tá na cara dela, Zé. Desconta, Zé, o capo que ela me deu. Toma. Oxi. Isso aí, não. Isso é rigidite. É rigidite. A mira puxou duas vezes, pô. Não tem como não cada dois capas assim, não, tropa. Com a mira aberta, não. Não. Na direita, Zé. Na direita. Eu escutei, pô. Na hora que eu ia falar assim. Faz de novo. Cadê o capo que você deu? Na hora que eu ia falar, velho. Dá bem, cara. Caraca, Biturgo. Salve, mano. Não, eu nunca falei da sua sense. Acho melhor tu parar, mano. Não, mas eu falo da sua sense pra você se empolgar e dar capa, cara. Porque se eu não falo, você fica dando só peito, cara. Eu falo, pô, Zé, só peito. Aí você vai, peraí, Lima. Aí você vai, puxa com força. Ou você vê o que tá errado e tem que dar capa, né? Pra mostrar pro parceiro Olíma TV que você tem sense. Né, não? Joga pro Chinóquia ali, vai. Não, tô zoando. Poxa é melhor? Não, não. Acho que Bima, né? Bima é melhor, né? A menininha parou ali. Eu falei, não, não tá me vendo, não. É só uma só. Acho que ela tá escondendo da casa verde. Na hora que eu atirei, Zé, tá, tá, tá. Eu tenho. Foi só assim, ó. Tô, tô, tô. Eu tenho, tenho, tenho. Pra ela, ela pô, pô, pô. Pra mim. Só, só entra. Fala, Alcino. Tamo junto. Fala, Alói. Calma aí, seu jiquidão. Tá difícil pra ler aí, amigo? Quer ajuda? Deixa eu te ajudar a ler o chat aí. Calma aí. Pode levar, pode levar, Lima. Só entra a Ju. Vem lá, que ela escreveu, né? Quem? Quem, quem? Escreveu. O Santos chegou e seguiu. Manu, pô, você dá atenção pra Manu, pô. Não dá atenção pra ele, não, pô. Brasileira, Brasileira, Manu. Boa. Prioridades. Prioridades. Sem dúvida, né? Tá não, tá vindo de frente pra mim aqui. E é dois, né? Vem, lute aí, velho. Leva um aí, Zeca. Valeu, Juninho. Obrigado por seguir a página. Eita. Devoltou a fim de jogar, hein? Oxi. É o nome dos caras. Luiz008. Tô zoando a Zeira. Zeira. É Zeira. Vai, inveja, é tchau. Os perreque, é tchau. Já fui. Vai pra lá, uma olhada. Vai ter que adicionar, não, velho. Vagil, carne de mil conto, manja. Ah, aquela carne de mil reais. Vagil. Não é vagil, não. É vagil. Vagil, manja. Vagil. Carne, vagil. Olha a cara do cara, como é que não conta lá de novo, tropa. Tem que ser só peitadas, mesmo. Emulador nunca. Cê é doido? Vou jogar no emulador por quê, minha tropa? Não dá um bom motivo pra jogar no emulador, mano. Não tem, mano. Um bom motivo pra jogar no emulador. É bom que não descarrega nunca, né? Mas também eu não consigo jogar no banheiro, pô. Tô zoando. Tá me rushando aqui, cara. Chegando, amigo. Tropa, eu não jogo no emulador, mano. Porque, mano, eu já jogo muito tempo no mobile, mano. Pra mim jogar igual, eu jogo no mobile. Tô ajudando. Deixa eu levar aqui. Depois eu passo o meu pensamento pra vocês. O outro é ruim, Zé. Ah, Zé, você é pra meia-kill tudo, véi. Vou quitar, vou quitar. Falar que eu não joguei essa partida, não. Então. Caraca, chegou costas, Zé. Vai, amassa ele, pô. Derruba ele, mano. Eu não vi, cara. Mano, você vai ficar com mim? Não quer jogar sozinho? Já fala. Vai, pior do mundo. Crédito, mano. Matando como um monstro no peito. É. Tá falando de mim, irmão. Vai ficar morto aí. Você vai de raiva, cara. Na zoeira, cara. Preciso salvar também, não. Joga sozinho, hein, pô. Deixa eu trocar pra trocar ideia com o meu chat. Quero jogar mais, não. Zézinho, não sai com a Manu, não. Caraca, aí oprimiu, hein. Oprimiu, hein. Ó, faz live o homem. Ó lá, ó lá, ó lá, Gisele de Oprimino falando que você não sai com a Manu. Caraca, gente. Fala aí, tô tentando, né? Tentando conseguir algo aqui, tá? Uma vida... Pensando no futuro, né? Então, né, pô. Então... Agora esses desocupados ficam na live enchendo o saco. É zoeira. É zoeira, Gisele. Então, tropa. Não, é papo reto agora. Papo reto. É. Por que eu não jogo no emulador, tropa? Pra me jogar no emulador igual eu jogo no mobile, igual eu jogo no mobile, mais ou menos, acho que eu vou ter que demorar tipo uns 4, 5 meses, mano, pra aprender, tá ligado? Tem dias que você já joga, joga nada no mobile. Vai tomar... Caraca, aí. Caraca, aí. Caraca, aí. Vou quitar, vou quitar, vou quitar. Vou tá pro lobby. QT, Zé. Ah, pô. Só no kit você tá jogando. Ah, mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Não. Então, tropa. Aí eu vou jogar no mobile, eu vou jogar no emulador, não posso jogar ranqueada. Começa por aí, já. Vou ter que instalar a programinha. Corro o risco de perder minha conta. Pra quê? E ainda pra mim fazer live e a galera ficar no chat. Volta pro mobile, volta pro mobile. Mobile é melhor, mobile é melhor. Meu Deus, Lima. Volta pro mobile. Tá o quê, o quê, o quê? Eu não tenho tempo de treinar off, tropa. Tempo que eu tenho pra jogar free fire, eu jogo em live, tá ligado? Então, eu vou ter que jogar no emulador em live aí. Se eu tô vou jogar no emulador, eu pare de seguir na hora. E tem isso também, rapaziada. Tem uma galera que assiste a gente por causa que a gente é mobile, mano. Sabia? Acho que não, mas tem gente que gosta de assistir mobile, mano. Tem alguém que gosta de assistir mobile jogando, tropa? Ah, não gosto não. Não, não, não. Não, não. Não, mas tem, pô. Tem uma galera que gosta de assistir mobile. Tem uma galera que gosta de assistir mobile. Isso é fato. Caraca, na lojinha gratuita aqui tem tudo, né, mano? É, grátis. Caraca, tem gelo aqui, Limadas. Na lojinha roxa, na verdade. Zé, acabei de chegar. Acabei de chegar. Vai tomar no seu... Ai, você me salvou. Não, tá achando que tá jogando... Tá achando que tá... Ó, é a... Meu Deus do céu, mano. Só assim pra levar eu mesmo, mano. Vai ir no gelo lutando ele, mano. Eu não tô vendo ele, não. Vai ir no gelo aí, lutando ele. Os caras deitados aqui, pô. Isso, ele é bom, Zé. É o pior do mundo aí, mano. Caraca. Ô, tropa, se agora eu pegar e fazer o buiá, eu posso falar que eu carreguei o Zé, né? Já, mãe. Você vai me salvar agora, eu vou cair na onde, meu parceiro? Aqui, pô. Vou cair na G-18 aqui na C. Isso, eu lute. E, lute? Ele não luteou, não. Só lute aqui, ó. Valeu. 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 E o cara salvou eu, o amigo dele, pô. Deve tá na mil. Tá na mil mesmo. Ó o parceiro dele caindo aí, ó. Estratégia já. O parceiro dele já caiu, já. Salva, Drelin. É uma mobile. Eu queria um churrasco. Eles se farpam. Peguei. Olha lá, fez gelo em cima. Não sei nem pra que ele tava fazendo gelo. Esse cara. Salvou de novo. Olha lá, de novo. Vai disparar aqui de novo. Vamos aí. O cara virou kill minha duas vezes no alto-tropa. Cadê o outro agora? Tá aqui, salvando. De novo? De novo. Salvou de novo mesmo, cara. Não é possível. Tá de lança. Zé, o cara tá de jeito dezoito, querendo me oprimir. Você jogou o Free Fire aonde, princesa? Aonde você jogou o Free Fire, querendo meu primeiro dia dezoito assim? Rapaz, eu tomei um balão. Vambora! Valeu, rapaziadinha. Quem tá chegando aí, quebra no coraçãozinho, quebra no likezão. Manda aquele salvezão de cria no chatzão. E é isso, minha rapaziadinha. Arruma quatrocentos, likezão. Zap da Shoyuzinho. Ai, Shoyuzinho. Eu tenho Zap da Shoyuzinho do pai dela. Vai. Ha. Fala dele. Nome é Zezinho. Quase, 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 mano. Quase eu fui. Fala aí, James. Você é louco, meu parceiro. Ah, mas eu vou falar pra tu, tropa. Posso falar a verdade? A G-18 é uma arma boa, pô. O cara dá uns carpas de sessenta às vezes, mano. Uns quarenta, tá ligado? O cara dá três carpas, já era, fim. Quantas vezes eu já voltei de G-18 que eu levei os caras? Quantas vezes? E eu garanto que vocês já fizeram isso, tá ligado? A G-18 é uma arma boa, pô. Querendo ou não? Finalzinho assim, vixi. É o auge. Tá ligado? Bora, bora. Valeu, Di. Obrigado pelo compartilhamento. Primeira rodada do CS, eu levo os quatro. Então, aí. Fala dele. Tá ligado. Tá ligado, meu parceiro. Tá ligado. Caramba, mano. Cadê o Alcino? Alcino comentou alguma coisa, hein? Ah, atendi. Alcino. Agora que eu vou ser mensagem, mano. É nóis, tamo junto. Ué, acende sim. Aí, acende tudo 98, 966. Mocha. Lima, seus sócios do jogo mexem na configuração do celular. Mexem na configuração do celular. Ah, minha rapaziadinha. Deixo. Ah, cadê os balão? Ah, tá. Sua batalha, seu estilo. Salve, Felipe. Rapaz, guerreiro. Bora, viu? Não. Não. Valeu, Lucatinho. Tamo junto, meu parceiro. Salve, Ellen. Ai, limão. Meu, pé na sua mão. Salve, meu limão. E aí, Serginho? É o Sérgio Santos compartilhou a live. É o César. Manja, César. Zé. Solo versus duo. E tem dois duo. Tô vendo dois duo também vindo aí também. Zé, tem que ser humilde, hein? Eu acho que você deveria deixar os caras... Devei um já. Ah, vou ter que perder o meu topo, né? Muito peito, 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 peito. Muito peito, 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 peito. Deitei um aqui. A bala foi estranha. Tem que admitir. Catarina aqui dentro do galpão, Zé. Já tô indo nela. Vou jogar de Mach-10. Mach-10 tá boa. Ainda. Onde é eu, Xizinha doida? Vai fora. Não dou capo com essa arma, não, pô. Vai pro reto. É sério, pô. Eu vejo você jogando com ela. Eu falo, caramba, eu vou jogar com ela. Igual Zezin faz. Feito. Já falei pra você, né? O que que é, né, mano? Não. O que tu faz, às vezes, que você dá uma pecada. Toma. Se 80, eu não peco, não. Tem que sempre procurar dar um tiro só, tá ligado? Aham. Aí, tipo assim, na hora que você dá um tiro, já o movimento ou faz um giro, nunca, tipo, tenta dar rajada, assim, é tipo, dar três tiros, quatro tiros pra tentar pegar a capa. Caramba, aí quatro. Quatro tiros pra pegar a capa. Aí você tá me tirando aí. Não, eu dou mesmo. Três tiros, pô. Tá, tá. Porque se 80, você dá... Porque a C80, você tá ligado que ela, às vezes, pega a bala no segundo capa, na segunda bala, ó. Por isso que fizeram perfil. O Lima da C80 e Zezin da Carapina. Porque parece que a... Porque a C80, ela tem a ciência mais pesada, né? C80? Eu acho que ela é mais... Não, não. A Carapina. Você acha mais pesada? A Carapina é mais pesada. A C80, eu acho ela mais pesada. A C80, eu acho ela mais pesada. A C80. Mas porque eu acho ela mais pesada, tá ligado? Uma gruda a peita, a outra pega a capa. Sete. Tendo 300 moedas aqui, quer? Por isso que eu falo que o bagulho de ciência é pessoal, mano. Tipo, o Lima, a C80 é mais pesada, tá ligado? Mais leve, eu acho. Eu acho a C80 é mais leve. A Carapina é mais pesada, né? É. A Carapina é mais pesada, tá ligado? E a Carapina... A Carapina não sobe, mano. A Carapina não passa, tá ligado? Não é gravar live assim, mano? Pelo OBS, papai. Não é gravar, né, mano? É fazer a live, né? Para de ver pra mim, cara. Tem você... Dá o faro daquele, já. Não, deixa aí. Tem um lá no gelo, lá atrás, ó. Tá muito folgadinho. Olha lá, tá de costa pra mim ainda. Mas nem ele não, pô. Caiu já, lá em cima caiu. Lá em cima já foi de ralo. Deu os dois? Não. Tomou, tomou costa o outro. É, ele tava trocando com alguém lá de cima, lá. Deu estar lá na casa, lá, Lima. Lá no gelo, lá na espira da casa, tá vendo? Aqui não aberto, Zé. Olha, de bocão. Caiu já. Eita, limada. Vou na perda, na direita, Zé. Na perda, na direita, ali, ó. Um 70 já. Uma coisa. Obrigado, viu? Nossa, Lima, você é muito bom. Já pensou em fazer live, irmão? Não. Não gosto de fazer live, não. Ô, gente, pra fazer live, velho. Você é doido, é? Não tem jeito de fazer live, não. Se eu fizesse live, acho que ninguém ia me assistir, pô. Certeza. Eu tenho vergonha, pô, de falar, tá ligado? Em público, assim, eu tenho vergonha. Eu só chegar e falar, manda salvo, eu não sei o que eu faço. Por isso que eu não faço. Não. Não. Quantos dias você tem? Vambora, eu tô com três. Tudo isso? Eu tô com cinco. Pega um aqui pra não ficar com quatro. Obrigado, tem um compartilhamento, gatão enorme, meu parceiro. Não. Essa mochila aí, Zé, que isso? Mochila do coelho rosa, ó. Esse Zezinho. Eu não, sai fora, mochila feia. Ah, Jadson. Oxi, tô nada. Eu tô jogando cada um primeiro passo. Eu jogo a cor que eu quiser, minha mochila, tropa. Eu vou lançar aqui, ó. Vou fazer pra vocês aqui. Toma, eu vou mudar agora de cor, tropa, ó. Fica vendo, mudando de cor, velho. Quem confia que eu mudo a minha skin, tropa? Quem confia? Quem confia, tropa? Quem confia? Quem confia que eu mudo de cor, chat? Escolha uma cor pra nós pôr o top criminal, rapaziada. Escolha uma cor que nós vamos pôr o top criminal agora. Em live. Nós vamos fazer isso. Olha aí, escolha uma cor aí que nós vamos pôr agora, rapaziadinha. Uma cor que não existe. É o cara parado aí. Pnei. Pnei. Pnei de novo. De gelo vertido. Pô, cover. Pô, joga muito. Passou muita sense, mano. Ah, caraca. Qual é a chance, mano? De atiradeira, eu quero atirar três capas. O Jorginho... Caraca, velho. Mano, achei que esse boteco tava em cima do balão. Ah, era a nossa partida, né? Tava vindo quebrando, mano. A atiradeira, pô. Tirou três trilhões de capas. Foi muita sense. Não. E detalhe, eu acho que não foi três, mas foi doze capas. Porque a atiradeira tem um dano baixo. Ah, porra, reto. Você é louco, chat. Pelo amor de Deus, mano. Tudo acontece contra nós, né, mano? Ave Maria da tropinha. Receba. Toma. Tome-lhe. Tome-lhe esses trilhões de capas aí, meu parceiro. Ainda. Mas eu e o Fábio e o Melo tamo junto. Obrigado pelo like, mano. Vem uma cor aqui pra nós jogar com o topo criminal, tropa. De todas as cores tem amarelo. Rosa. Ninguém que tem copo criminal, rosas. Só o Limara, velho. Tem um rosa agora, chat. Deixa eu ficar vendo. Poxa, vai dar gol, não, Zé? Caraca. Aí é grave. Eu dou gol, né, patrão. Aí é fogo. Aí é assustado, né, mano? O que eu te deu pra tu dar pra ele? Fica na live aí, direto, me ajudando, né? Sempre tá na live. Diferente de alguns. Toma. O Di pagou, o Di pagou. O Di comprou o selo, pô. O que? O cara comprou, pô. O cara manda pique pra nós aí, manda apoiador, pô, cara. Vou fazer o quê? Tem que virar moderador, tropa. Aí vira moderador, ele para de mandar as coisas, né? Ainda tem condição, não. Ele parar, eu tiro o moderador de novo. Queria que a Gisele fosse minha moderadora, mas ela não quis. Rejeitou o moderador. E ela fica na live, né, essa jossa. O problema é que ela tem 500 contas. E qual que vai ser o moderador? Todas? Do nada. 15 moderador. Uma pessoa só. Bom dia. Não vou nunca, pô. Zé, meu jogo travou. O seu travou? O meu não entrou, não. Você entrou? O meu entrou. Vou relogar. Relog que entra. Lobby do 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 do. Tu 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 tu. Parra. Caraca, tropa. Você tem oito segundos para entrar no lobby. Meu iPhone relog em três segundos. Um. Dois. Dois e meio. Dois e setenta e cinco. Dois e setenta e oito. Ixi, foi queiro no lobby, Zé. Não entrei, não. Juli cento e cinquenta. Claudio compartilhou. Voltou pro lobby. Não entrou na partida? Não. Quintei, mano. Aqui tá. Quinta não, joga, pô. Alô? É. Melhor perder vinte do que perder setenta. Tá, Maurício? Onde é, Juli? Você é o larveio, mano. Caraca. Tá bugando tudo aqui, Zé. Olha lá. Tô usando esses hacks aí que cê põe aí. Que hack? Me respeita, cara. Olá, meu nome é Henry. E aí, Juli? Olá, meu amigo. Eu tô usando habilidade nova. Desde quando eu tô jogando aqui, não usei uma vez, velho. Tô usando algumas vezes. Se cai e não pegou o punho, cê é louco. Que que falou ali, mano? Habilidade nova, tá ligado? Ah. Da Iris. Eu esqueço de ativar. Difícil de ativar, mano. Cê tá com ela? Tô, pô. Cara que eu uso, mas... Bora! Salve, Gisele. Bom dia, bom dia. Como é que cê tá, Gisele? Ah, múmia. Caraca, ô Marcelo. Três K de Jimmy não pegou o punho, meu mano. Por isso que eu nem gasto mais dinheiro que essas paradas aí, mano. Para, Zézinho. Tem que falar pra gastar, Zézinho. Quer virar influenciador? Como, cara? Oxi. Do nada, Zé, ficou quieto. Tem que gastar, pô. Tem que falar assim, pô. Tá facinho, tá facinho. Gastei 300 de, mano. Gastei 3 mil. Fala, gastei 300 de, mano. Sabe virar influenciador ou não, pô? Cara, que você quitou, perdeu 50 pontos. Só porque ele não entrou, perdi 20 pontos, pô. Pede 20, pô. Pede 50 pontos, doido. Oxi, aqui nós tá... Aqui é um duo, né, patrão? Fala pra ele, Zé. Amizade vale mais do que os pontos, patrão. Vou usar meu Tópico Criminal Rosa agora. Toma. Zé, e eu peguei o Tópico Criminal Azul BB. Fala dele. Olha o tempo. Mexi na cor, cara. Olha o céu lá. Tópico Criminal Azul BB, minha rapazadinha. Fala dele. Quem tem o Tópico Criminal Azul BB? Só o Joe, pô. E aí, Isabela, tamo junto, ó. Onde você tá? Aí, pô. Tópico Criminal Azul BB lindo. Puxi, do nada nada pra tá ver, pô. Entendi, irmão. Só tô gastando ele pra chorar. Eu sei, pô. Eu tô gastando todo mundo aí, pô. E aí, Isa, como é que você tá, Isa? Tô bem, uai. E você, gato? Quebra o capazinho. Tô bem, uai. Acho que eu vou fazer um... Um platinado. Tô até, ó, tá verde. Tô, não, pô. Tá verde não. Tá normal aí, ó. Tô mostrando pra galera que eu peguei o Tópico Criminal Azul BB. Só eu tenho. Olha lá, chat. Olha lá. Sai pra lá, o Maoiado. Meu Zé, ma... Não. 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 É que eu tô Tópico Criminal Azul BB, tropa. Aí, ó. Ninguém tem Tópico Criminal Azul BB. Só o Lima, pô. Fala o Tópico Criminal dele, Azul BB. Lindo. Lindo. Gostou? Não. Cadê aí, ó, Vídeo? Ih, meu Tópico Criminal Azul BB. Aí tem condição, não. Gostou? 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 Então leva pra casa. Então leva pra casa. Me dando é tontura, já. E aí, Zé? Desenho do Hype. Fala comigo, patrão. Hã? Vambora. Mais um boiazão. Puxa, toda vida. Nossa, na outra ali, o cara... Tomei um balaço, velho. Cara, em cima do morro, irmão. Cara, em cima do morro, papai. Tô indo nele aqui já. Peguei visão. Tô indo nele também, sim. Tô indo nele também, sim. Foi direto? Eu esqueci. Caraca, Zé, calma. Não era assim, não. Antes que eu comecei a jogar com você. Ah, Isabela Monteiro. Obrigado, minha linda. Pela sem estrela. Caramba, Isa. Isa, o que eu faço com você, mano? Você é demais, velho. Não dá. Quer hype, Zé? Tem que ser assim, velho. Ai, showzinho. Zézinho quer hype, tropa, agora. Dá hype, vai. Invertido, mas dá, pô. O dia Laura Lima. Como é que tá, Laura? É. Não é que isso, não. Meu Deus é pai, meu. Meu chat é maneirinho. Às vezes aparece uns doidos aí. Sai, não sei da onde lá, mas... Brota de dentro da mochila e vem com a rasneira. Bora. Não sabe nem jogar free-pies. Que isso, Zé? Pá. Zé, você tá muito nervoso, cara. Ei, mano. Faz um suco de maracujá pro meu amigo aí, pô. Na moral, vai. Vá aí, velho. Bora. Vá pra aí, velho. Vá pra aí, velho. Vá pra buçar ela, tá? Tô contigo, princesa. Vambora, meu princesa. Claro, Wesley, meu parceiro. Claro, pô. Só o salvinista lá. Seu maravilhindo. E aí, Ruanzinho? Ruanzinho TV aí, ó. Vou barilhar, hein, gente? Tu mudou a escapa, Zé. Tu mudou a escapa, de 70 e de 100. Tomou a escapa na garagem já. Pode pular botando, Zé, já. Quebra tudo. Tem escapa não, pô. Eu já ativei lá no outro, lá. Caralho, amassou. Que ódio, mano. Cara ruim desse, parceiro. Ah, cai não. O cara veio... Amassou meu colete. Caralho, mano. Minha mira não grudou no cara. Poxa, vira, troca. Poxa, cara. A Risa é rica, a Risa é maravilhosa. Mano, o Wood, mano. Joga o bagulho todo dia, né? É o gelo, mano. Mano, é monte de... Isso, mano. Eu vou treinar até as pontas do meu dedo acabar, mano. Gelo, mano. Papo reto, tropa. Deixa o like no comentário da Risa aí, rapazadinha. Faz a porra. Tanto treinar gelo, mano. Papo reto, mano. Que isso, mano. Onde é, Tainá? Felipe Lima chegou e seguiu o Lima. Olha, Felipe. Falta 200 pontos, agora falta 400. A porra, velho. Não adianta eu não ser estressado de natureza. Poxa, quem é estressado? Eu não sou estressado. Você não é estressado não, Zé? Olha o Gabriel Almeida. Eu não, mano. Eu sou nada. Eu sou estressado, parceiro. Gostou, mano? É louco. Claro. A mina ficou do nada, mano. Caraca. Pior que eu dei capa de 170. Dentro da lojinha também tomou dois capa, mano. Ah, não cai, mano. Eu dei 380 de dano, velho. Porra, velho. Tô jogando com o Zézinho, Juan. Bom dia. Eu ia colocar gelo ali, tropa. Mas eu errei o gelo, mano. Errei o root e fiquei parado. Igual um idiota ali com o cara da... Com o próprio humor em mim, mano. Mano, tira esse personagem velho aí, mano. Coloca o Skyler, mano. Tirar mesmo essa joia. Chegou esse aqui. Não tá fazendo nada de bom essa personagem aí, mano. Parece que o Skyler não tinha amassado aquele cara ali, ó. É mesmo. Não, mas se eu tivesse ativado depois, é que eu ativei na menina que eu tava no gelo escuro lá, mano. Aí foi na hora que eu amassei ela. O carro não caiu. Essa joia... Porra, velho. Sua batalha, seu estilo. Sua batata, seu estilo. Ah, isso também dá... Dá sete horas, mas não dá três horas de live também. Que isso, Zé? O liberal do Junior vai lejar o Sinene. Seu Zé é rato também, né? É foda. Tem hora que não passa eu não, bagulho. É, mano. Você quer fazer três horas, mas não chega, pô. Não chega. Aí quando vai bater uma hora de live, aí do nada. Pum. Trinta minutos de novo. Oxe, cara, hein. Quando vai chegar em duas horas, do nada. Trinta minutos de live. Fala, Paulo. Fala, Paulo. Com dois aí com nós, pai. Fica 192 no mercado ali no meio, mano. Tô jogando má. Ah, mano. Tem um comigo, gente. De rush e tropa, que isso. Tem um comigo, eu tô com duas famas, pra falar aqui. Que é bom. Tá, tá, não, Zé? Tá aí em cima, gente. Pegou morro. E cara aí embaixo, filho Zé. É aí embaixo, no corredor. Tem ele, tem ele. O cara aí embaixo, no corredor, com a sua skin. Na onde? Aí no corredor, tava. Tô subindo de novo. Tá aqui comigo, né? Cadê você? Tô subindo, subindo escada. Minhas costas. Cadê ele? Tá aqui, não faço costas aqui. Eu morro, eu deitei, pai. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Pra cá, ó. Embaixo. Comigo. Marcado, tapa de 88, caiu. Caiu direto, não, né? Não, caiu direto, não. Tem uma massa aqui em cima. Olha lá, código. Acho que não, mano. Agora não, vanzinho. Tá, tá upando aquela conta ali. Olha, mas passou para um dozinho. Agora não me jogar sério, tropa. Lugar sério, um papo reto. Não, não, não. E o outro? Tem cara lá embaixo, né? Não analógico, lá embaixo. Lá na portinha, lá do CS, tá ligado? Lá lá do analógico. Aquilo ali, contou só aquilo? Contou, contou. Vou tá lá na alta base do CS, mano. Não vou deixar ele fugir, não. Não, vou no morro aqui pegar meu token aqui, rapidão. Esse ventrante ali. Fechou? Com o inalador na loja aí, pô. Fechou. Peguei, mas o inalador não vai me ajudar a minha vida inteira, pô. Vixi, tá ocupado demais. Comigo, tá comigo. Tá na rua, na rua, na rua, na portinha, na sua direita. Manja ruim aí. Hum, hum, escutei. Subiu o morro, eu acho. Subiu não? Olha, falei. Tô vendo ele não, mano. Atrás do negócio aqui. Eu tô indo nele aqui. Tá na direita da garagem. Peguei visão agora, peguei visão dele. Marcado. Vou tirar meu token, Zé. Já tá um tiro, já. É esse cara de novo, você já levou ele, pô. Levei não, ainda não. Tá correndo, viu? Tá aqui comigo. Um K-140. Tá meu token, meu token. Esses caras já seriam 80. Você tem que ser ruxa, mas dá um medo de os caras cagarem um K pra você do nada, tropa. É, tem os caras que às vezes eles, mano, do nada e tu... Onde que eu tinha gel, poxa? Ah, então vocês estavam só brincando, né? Não, estavam só brincando. Agora eu vou jogar sério. Todo mundo tem esse amigo. Fala, Luan. Vai, Luan. Vambora. Salve, Paulo. Juntos, meu mano. Obrigado, colecção. Ivo. Abre a caçada aí, Zé. Tem um 300. Eu sei você. Tem, tem sim. Ó, pega aí. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Bateu na árvore. Bateu na árvore ou nada, mano. Me lancei aqui. Os caras correndo com o mundo. X-P-Ozinho do mundo. Ai, limão. Fica aqui, Jazer. É dois ou um só? Espera aí, Joe. É dois ou um só, será, mano? Não sei. Tô com o tio já. Meu Deus. Sou bom pra mim, eu saio em caçada. Cadê ele? Fico. Ó a bala ainda, velho. É um só? É um. É dois, né? Aqui não foi direto, mas o outro tá aqui, não. A bala não tem jeito, ó. Cê viu? O cara acertou uma bala na minha vida. Mano, ele tá aqui. É o duro aí, né? Pega a bala. Ainda dá dois peitos no cara. Não vai nem metade a vida do cara. Mano. Ai, lori, lori. Um like pra 400, rapaziadinha. Vambora. Ó, Juba. Fala, Rafael. Eu amo você, eu amo você, cara. Ó o feedback aí, ó. Valeu, Lucatio, valeu, Wellington, valeu, Edson, valeu, Bruno, Vitor. Não pode falar nada disso, né? Fala em live, nem animado. Ele tá nem aí também, né? Irlande. Eu li, meu rapaz já deve estar mutado na live dele faz horas, troca. Tá não, pô, tá não? Tá não. Pode ser que mais xingar, eu muto. Só que quando eu começo a... Ah, não, mano. Meu Deus, cara. Do nada. Tava 200 mil, caiu. É, eu já muto. Pô, pode ser. Qual o nome do rapaz? Ézinho, Zezing Games. E aí, Júlio, de boa? Zezing com o doizinho. Zezing com o doizinho games. Conhece o Zezing não, meu parceiro? O Onezinho. Casa Vede tem um já. Olha o da Casa Vede passando aí, ó. Pulou logo pra vocês. Tem outro que vocês ainda? Tem outro cara, mano. Diz ele que joga Free Fire, troca, essa lenda. Diz ele que joga Free Fire, troca. Boa, o outro tá dentro de um tiro, o outro tá dentro de um tiro. Tá preso. Saiu na direita. Tem um moto chegando aí. Calma, monso, calma. Chega na trocação. Calma, monso. Meu Deus, meu Deus. Dropou, Zez. Dropou. Dropou, dropou, animado. Tô rilando. Tô sem gelo, viu? Um pra cada lado, um pra cada lado. Um entrou aí na casa. Peguei isso de fora. Só os dois aqui. Deita aí um. Vou botar na onde? Aí, marcado também. Tá na cara. Take. Take. Daí, cês... Mano. Esse é quem, velho. Esse é quem no Free Fire, porra. Vou fazer um bandeirão aqui, troca. Não posso fazer bandeirão, porque eu não posso fazer bandeirão. Toma. Ah, tá. Assim, esses aí, cê não pode falar, não. Cês são quem, porra? Tudo, Zé Costinha. Morreu tudo. Tudo querendo aproveitar a trocação. Todos, todos. Todos querendo aproveitar a trocação. Nem aguentou. Easy. Comenta no chat aí, tropa. Easy. Abou meu gelo, mano. É, Zé Costinha, né? Pra variar. Toma, Zé Costinha. Ó, outra aqui na esquerda. Pegou tirolesa. Ah, meu Deus. Tá nessa, viu? Tá nessa que ele vai... Aham. Pega gelo. Nós dois. Olha o outro lá em cima, lá. Eu levei um... Você de carapina e eu de A-C80. Pô, esse cara vai pegar... Pegar tirolesa. Zé, mano. Tô sem... Que gelo, mano. Vai ser o sara pra subir, mano. Dá carona aí. Esse carro-mostro é... É um carro-mostro bonito. Eu não consigo entrar, não. Vé! Abra a porta. Puxa o pin da trava aí. Vambora! Vamos lá direita aí, já. Viu aí, né? Não. Aí, ele atira, né, gente? Não. Vi. Fazer pra cima deles, Zé. Movimento, que ele mire e dá na orelha, viu? Passa a roda neles, Zé. Vai. Passa a roda neles, Zé. Passa a roda neles, Zé. Eita, Zé. Doido. Que gelo será ele? Zero gelo ainda, mano. Ó, pega aqui, pega aqui. Ó, os caras no gás, mano. Meu Deus, irmão. Fala pros caras avançarem. Levo. Ah, o cara tava lá dentro do gás, hein, Zé. Demorei um ano ainda pra acertar. Valeu, Juan Riquelme. É nóis, meu parceiro. Seja bem-vindo. Fala, Leandro Souza. Sou o Gotichou. Juan Riquelme é o Ruanzinho, pro Ruantv. Ah, pelo compartilhamento aí. Oi? O Juan Riquelme, eu acho que é o Ruantv. Fala, Paola. Fala, Maicon. Ruantv? É. O Loirinho, pô, que joga no 12. Ranzito. Valeu, Paola. Obrigado pelo compartilhamento. Pô, Zezinho TV, pô. Que você é hype, pô. Vai, eu sei. Confia. O problema é o TV, pô, no nome. Se colocar TV, é o hype. Colocou TV, hype, pô. Imagina eu mudar meu nome agora, mano. Ai, ai, ai. Oxe, cadê o Zezinho Games? Trocar o nome em bagulho é doido, né, velho? Mudar não, Zé. Olha o Zé mudando lá o nome agora, em live. Ele é doido. Acabei de mudar. Par de graça, pô. Zezinho TV. Brica não, cara. É, não. Acabei de mudar. Zezinho TV. Bora. Zezinho TV. Zezinho TV. É, pô. Que bom que você pode jogar minigame nele. Joga... Cara, amor, Zé. Vou de... Vou de... Ó, tem dois de baixo aqui. Vamos pegar esse de baixo primeiro. Eu não consigo nem descer, Zez. Só se eu deitar um lá. Aí, eu fei muito. Mano, eu tô bugando muito aqui, mano. Tem que amar meu HUD, mano. Eu vou aí, Zé. Debaixo aqui? Tem aqui nos carinhos aqui, mano. Embaixo. Costa tem, Zé. Costa tem. Escuta aí. Passa nas costas, ó. Falei? Olha aí, ó. Pelo amor de Deus. Que tá esperando pra atirar, velho. Tô indo jogar o joguinho, velho. Passa, Zé. Encosta. Morro, morro, morro. Filando, viu, velho? Tô esperando você pegar no meu HUD até agora. Oxe, que isso? Lore. Lore, maluco. Lá na árvore, Zé. Lá na árvore, ó. Ó lá. Toma. 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 Toma que é seu. Toma, acho que dói, hein. O cara... Tinha um cara embaixo aqui, viu, irmão? As minas aqui, Zé. Você quer levar alguém na mina, né? Aí, aí. Foi, ó. Ó, o outro tá lá embaixo, ó. O outro tava aqui em cima. Comigo. Vai tomar banho, mano. Cadê? Na árvore. O outro foi pra tu também, ô. Tinha que levar um. Os caras iam segurar o dedo, velho. E nem na primeira bala que eu levei esse cara da Angelica Amarela aqui, ó. Ai, nova personagem vai ser a Pelona? Ah, o Lima tá usando ela, mano. Eu não... Já vou trocar ela, já. Pajosa. Demora muito, mano. Fala, Biel. De boa, meu mano? Como é que você tá, meu parceiro? Caraca, a grossa do cara grudou só no meu parceiro, rapaziada. E eu sabe... Mano, eu marquei ele no drone ainda, mano. Meu Deus do céu, velho. Que azar, mano. A hora que eu fui subir, eu me lasquei, mano. Mas tá bom, recuperamos aí, ó. Falta só 200 pontos agora. Deixa eu trocar uma pessoa no que quiser, Papo Red. Papo Red, deixa eu trocar uma pessoa no que quiser. Papo Red, deixa eu trocar uma pessoa no que quiser. Frizaaaaaa. Vamos, vamos, bora. Vamos, bora. A gente caiu amarela. Gostou da gente, a gente caiu amarela dele, ô, Gílio? Angelical. Aí, pera. Tá uma besteira, já, mano? E tem, e tem. Tem não, pô. Aquela angelical lá do lutador. Aquela angelical ali, pô. Isso aqui, ó. Valeu. Bom dia, Lilia. Fala com nós, Lilianzinho. Tá, como é que cê tá? Falou do final do valeu, Lilian. Isso aqui, ó. Obrigado pro like. Ai. Coisa de boa, coisa boa, pisadas. Aquele carro aqui, ó. Angelica amarela, tô mostrando pra galera aqui, a angelica amarela. Fica atenção, não, véi. Muito moleque. Bora, pega no build da menina. Ué, pô. Que isso, cara? Se você começar, tô bem também, eu quiser. Graças a Deus, meu mano. Vamos lá, rapaziada. Quase sem likezão, né? Quarta-feira, a Garena vai tirar os emuladores, vai tirar de vez? Poxa, faz de graça, pô. Quem falou isso? Vou virar emulador, então. Só de raiva. Parará, pá. Ô, meu dade. Mano, ontem, Zé, eu encerrei minha live, vai vendo. Acho que era duas horas, uma hora e pouco era tarde, encerrei minha live. Deu cinco horas da tarde e o Chaka tá comentando a minha live. Salve, Lima. Ah, eu já mandei mensagem pra ele. Oxi, porque você tá mandando mensagem. Mano, sua live acabou de notificar pra mim, olha aqui. Fluxi. Meu Deus, irmão. Cafézinho. Tá pueto, véi. Tem um monte de gente que comenta aqui, ó. Mulher, que comentou na minha live de ontem, ó. Ó, acabou de comentar, ó. Eu não sei, véi. É tudo bugado, pô. Ó lá, e aí, meu mano Lima? Nove minutos, rapaziadinha. Pra você ver que não é mentira, ó. Nove minutos aqui, ó. Não dá pra ver, não. Nove minutos. A live de ontem, tropa. Eu acho que o pessoal aperta a notificação e vai pra live de ontem. Tem que ficar cinco dias, cinco dias pra fazer live, pra as notificações, né? Voltar a notificar certinho, eu acho. Mas emulador... Não tira não, tropa. Não tem como tirar não. Tem... Vai tirar como os emulador, pô? Não tem como não. Se bem que a galera que é emulador, a maioria já tá tudo, já quebrando, já, fi. Tirou... Tirou do... Da ranqueada, tudo, né? Mas... Não é que tirou da ranqueada, né? Você parou, né? Você parou. E até agora não fez a sala de emulador lá na ranqueada. Ah, fez não. Tá até agora esperando a sala deles com os cinquenta. Vai lá pra você. A galera começou a decair quando saiu, ó. Degradei, ó. Manja. Caralho. Dois comigo aqui. Vou papar ontem aqui. Não consegui papar. Ah, cai! Caralho, o que que eu ia falar, tropa? Vocês entenderam, né? A galera tava querendo um... Começou a cair depois que tirou o emulador, pô. Maluco. Emulador vai voltar com os mobile. A Baka avisou. Coisa boa. É, foda. Já bem que eu tenho sigilo, viu, velho? Se ele bater esse cara, ele é F. Tem que dar na cara dele, Zé. Ah, dei dois capas nele. Jogo muito. Streifa. Streifa. Ô, Zé, dei um capa, né? Dei outro de quatro, trezentos, mas não contou. Aí ele foi strefar, tomou outro também. Aqui é assim, pô. É nessa hora, rapaziadinho, que a acessibilidade precisa tá boa, tá ligado? É nessa... Essa hora que eu mais preciso de sense. Levei um aí na escada aí também. Parquei ele. Nossa, tô sem arma de rush até agora, mano. Como é que na Canária Azul tá sem arma de rush, irmão? Isso não existe, mano. Tô sem arma de rush aqui, irmão. Tô com a arma de rush. Ei, Zé, eu tô com a arma que cê falou que é ruim, viu? M14. Falvou nós agora. É, só pra você mesmo. Tem um cara correndo aqui, Zé, ó. Abaixou. Dei. Na frente aqui, ó. Dei. Pnei agora, agora pnei. Pnei do mundo essa arma. Pnei do mundo. Tá um tiro, Zé, tá um tiro, tá um tiro. O que eu falo, mano? Não esqueci. Deixa, tem outro cara comigo aqui. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Tem outro cara comigo aqui. Vou tentar esse cara aí. Vem em mim, vem em mim, que eu tô cover. Vamos, deixa eu healar um kit. Hele, hele. Ó, o outro tá vindo na direita aqui, ó. Na direita, tá vindo na direita. Dá na cara dele. Tá bem que você falou... Essa arma que eu tô aqui também é pior do mundo também, véi. Deixa eu dropar ela. Ah, mano. Costa tem, paixão. Não, costa na frente. É forte, frente. Gelo. Tem gelo, não. Salve, moreno. Os caras... Estreifando, ó. Avança o gelo e ruxa no Zézinho, pô. Você vai amassar ele, hein. Pra mim, tanto faz. Mano, eu queria que eu voltasse pra porreta. Nunca tinha problema, tropa. Nunca tive problema, não. Não pegou a contribuição. E era que nós era amassado? Era. Mas fazer o quê? A chorar? Mas é bom que nós treine, né, tropa. Pra cair uns caras bons na sala, tá ligado? Pra nós treinar, pô. Tem que ver por esse lado, né, mano? Falar pra tu. A galera não precisava fazer nada. Só fazer isso assim, ó. Uma flagzinha assim, ó. Jogar junto com o emulador ou jogar separado. Pronto, já era. Quem gosta de jogar com o emulador, jogar com o emulador. Quem não gosta, eu jogava assim, pô. Acho que isso aí era o que... Se ela fizesse aí, o hype quebrava, fi. Imagina, todo mundo voltando a jogar, pô. Animável. Vai que fazer isso aí depois que já... E anta, né, pô. O cara de lanceir nas costas, hein? Depois que pisou na merda, pô. Ficou na merda agora, tem que cheirar, né, não, chef? Só não vale xingar a mãe dos caras. Tem gelo, mano. Tem gelo? Tem moeda? Pra salvar eu? Tem pra copar gelo. Não, pode salvar, pô. Tô doendo. Fala de, fala moreno. De boa? Bora arrumar mil likes aí, tropa. Bota só mil. Já tamo quase batendo mil likes, tropa. Só falta 980. E aí, Lucas Cunha. Fala tu, fala tu frisada. Do mobile. Isabela Monteiro compartilhou a live. Pô, a ditada não pra clipar hoje, Cláudio. Vem. Clipa aí, eu sou o pior do mundo. Clipa aí. Fica me caçando aí, otário. Cadê Zé? Onde tem loot aí? Aqui, levei ele aqui, ó. Menina, é engraçado, né? Fazer o quê? Tem que ser engraçado, né? Porque vou depender de play. Tô zoando, tropa. Tô zoando, não é verdade. Bom dia, bom dia, Rodrigo Morelli. Como é que cê tá falando? Não, não. Tô usando o nome, meu parceiro. Obrigado, Cainho. Pelo like, pelo compartilhamento. Seu pé na curta. Oxi. Fala comigo, Alexandre. Esse loot parece o meu, velho. O meu que eu jogo toda a mão. Ô, Zé, quando é perna curta, é o quê? Perna curta, aquele é baixinho. Caraca. Foi, velho. Eu não ia nem rir, velho. Zé, quando vai pro YP, vamos seguir lá. Segue lá, tropinha. Vamos bater um Kzão de seguidores lá e eu... Ô, Zé, bati um K lá, mano, hein? Precisava fazer... Mas avisarizaram. Precisava fazer live lá. Quer fazer live lá pra mim, não, Zé? Bora. Eu não posso fazer live lá, não. Eu não posso fazer, não, pô. Por quê? Eu não posso, senão... Eu perco minha, minha... Não, mas eu não posso fazer live em nenhum outro lugar. Mas senão eu perco o meu... Eu perco o P de parceiro, tá ligado? Se bem que... Tô usando, parei. Parei, tá. É zoe, é zoe, é zoeira, tropa. É zoeira, zoeira. Amigo... Porra, velho. E olha que o outro tá bem aqui, ó. Pior de tudo... Que eu tô sem gelo, mano. Ah, mano, você é louco, cara. Tropinha, como que é a minha mira na cara do cara, mano? Não compra... Não compra o K, tropa, não compra... Mais leve, hein? Não sei, mano. Gostar de inspirar... Acho que... Sei lá. A mira tá na cara, mano. O C80 4X tá na cara do cara aqui, ó. Adriano, de boa? Não, a gente pega os clipes. Na verdade, esse cenário que você clipa, você recebe um link, tá ligado? Você pode compartilhar, vou compartilhar, receber um link, alguma coisa. Pô, ali, irmão. Tá com a mesma sense que a minha. Pô, nada, mas a sense tá boa, pai. Que aí a gente é como não. O cara coladinho, sem gelo. Ter a serra da 3. Vou tá no contorno total. Coladinho não dá não pra pegar, não. O cara de espaço, bum, bum, bum. Aí dá pra tomar um capa ainda. A sense tá legalzinha, pô. Tem hora. Mas é 100% capa, né, rapaziadinho? 100% capa não tem como, não. 100% capa é errado. Vou até ver como é que tá a minha taxa aqui. 30 já. Chegou a 30. 60 no squat. 63 no do, tá bom. Não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sua batalha, seu estilo 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 uma quinhentas reação compra a famosa iris, não compro nada eu não vejo graças a esse personagem não não sabia Manu desculpa, o que Ramonzinho? o que ai amigo? o que você não sabia ai? fez merda foi? eu não sabia o Ramonzinho falou aqui não sabia, desculpa Manuzinho não explodiu o carro dele a danji, cuidado com a danji bora rapaziadinha, quebra um likezão obrigado Pamela Diniz, obrigado Fernanda tamo junto Joaquim vai bater esse cara com dois tiros, 80 e 40 e nova vou fazer ele abrir do seu lado ai fazer ele abrir pra mim Zé com ele cuida da danji tomou posse lá de de hangar o Jeff ele ele tomou posse daqui de hangar aqui bora junto 12 SS costa tem zero, nossas costas jogou muito menos, esse cara vai aumentar eu tava rujando na direita aqui, o banho da direita eu tô sem gelo eu tô sem gelo pô eu tô sem gelo eu tô sem gelo já já faço bandeirão não passava nem uma agulha tem gelo Zé, tem gelo também tem 4, pega 2 aqui, dropei 2 piseira o auge tá botadão jogou muito agora, não foi? jogou mesmo é difícil eu ver essas essas frases do Zé, jogou muito normalmente é ao contrário passava nem wi-fi passava não, passava não vai me dar um bujão vou me dar um bujão ô gelo falei errado do nada ei boy, me dar um beijão vai vai morde a língua aí seus faladores na torre Zé ô cara de lado como é que pega a panela olha isso a corva amigo o cara quase não tem pixel mesmo mano minha mira tá na altura da cara do cara mano e não conta meu capa, tá ligado? isso que é uma engraçada papo reto mano liga a corva pô, aí é foda lima, minha mira tá na cara do cara e conta peito lima um gelo só o que eu tenho que fazer lima, me fala lima eu nem morri pra ele, eu morri pra dar grossa ainda caraca mano, minha mira tá na cara do cara com o peito que isso mano sai qual o nome do jogo que você tá jogando? free fire né vida free fire né vida mano a mira tá na cara trope, cara eu tô atirando a mira tá a mira e o o o o o ele tá engasgado aqui ai caraca doido para xingar velho é próprio ele tava com doido para xingar mas tá saindo minha live também né mano então querendo não querendo não quando a gente tá jogando junto assim né a gente tem que se controlar não pode falar a puta não botei você é doido quando ele tem que descascar o aço ele descasca pode topar pronto já respirou mal paz e já o rapaz que isso calma do nada eu tinha soltado aqui o botão já desmutar pô bora rapaziada tem alguém que é novo na nossa live aí quiser tá seguindo nós ou quiser tá ajudando nós escreve essa palavra no chat assim ó junto com exclamação rapaziadinha bora e o cego ali é ribeiro obrigado pela exão tal viziane e aí jane como é que tá aqui ó apelos e oxe quando é sempre para digitar notifair é e aí Zé e aí Zé parece que é para digitar notifir e ela é um morango daqui do nordeste eu não estou em casa meu querido tô em viagem Beleza gente tamo junto eu queria saber mano você tem que fazer um nesse não pô é jogo pô você mirar na cara do cara e puxar peito é jogo isso aí é jogo pô às vezes o cara tem um pescoço largo pô aí pega no pescoço a bala pescoço larga a cabeça pequena e se dá tiro pega no pescoço pega na cabeça e o tchá tchá o ombro em um ombro em um ombro tropa a chama exclamação Ribeiro e nem falar o que é esse esquema exclamação Ribeiro aí Oxi do nada vai 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 os cara aí os cara aí para a primeira queda levou os dois levou os dois é o Zé levou os dois pode continuar cantando vai e aí cara comigo para você se amarrar ele me viu é muito maneiro qualquer um pode mandar a hora lima a dar oi 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 hai Mano, tá um tiro aqui, Zé Eu não acredito que eu morro pra esse cara ruim, não, véi Eu sou o pior do mundo, cara Eu sou o pior do mundo, Zé Nem tem uma que o outro cara me levou, cara Boa, prioridades Tá mutado, viu Ah, foi mal, mano Na moral, mano, eu cliquei zoando no bagulho E depois cliquei no outro pra comprar Os caras não é bons, Zé Se você levar, você vai levar os dois, pai Se você ruxar Mas e se eu ruxar lá e eles me levarem? Não vai levar não, pai, só confia Você não vai ficar bravo? Não vou não Oxe, bravo? A gente tem que ficar bravo em você, pô Eu comprei o bagulho errado ali zoando, tá ligado? Pode crer, tá só, pô O que tem que falar? Você é um burro Pode falar, pode falar Não, não Aí, já levou Não vai mais não, não vai não Que os caras levou Que os caras levou é bom, hein Pode ser que os caras levou, aí os caras é bom O cara que levou ele Ai, ai Bom dia, bom dia E aí, vacilão E aí, Tchelo Joguei mal, tropa Papo reto Na verdade, aqui é bizão, mano Bizão não tem Finga ele, Lima Mal vacilão, né Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Foca nunca Toma Eita Eita, mano Calma, Zé Não é assim, cara Oxi Ó, mano Deixa ele fazer isso, não, mano Olha lá, olha lá Agora ferrou, tô sem gelo Porra, velho Vai que ele vinha de bocão Ele é movimento, você viu, né Uhum, só vê Brum Brum Você vê esse pulo que eu dei, Zé? Aham, vi mesmo Gostou, né? Aham Não sei como é que eu fiz, não Você apertar duas vezes na janela É? Super pulo do tigrão Você dá um pulo e depois você dá mais um Que é pra quando coloca a mina na janela Alguma coisa assim Bora, mulher do Bill Ai, me salva Eu vou tentar ir lá no seu abatório, mano Eu quero pegar aquele cara lá, mano Eu quero pegar aquele cara Espremer a cabeça e a dele Obrigado pela frita estrela, Ramon Não Seu gostoso Tamo junto, irmãozão E aí, Ericinho Bom dia, Ericinho Ó, os caras lá em cima Lás Puta, é foda, velho Meu Deus, mano Esses caras é muito ruim, né? Mano, só as fotos, só as fotos Só as fotos, só as fotos Ah, mano Não escutei, mano Eu não escutei mesmo, não É o Chino que te fez bandeirão aí, ó É o mesmo É o mesmo Abaixa o volume aqui Deixa eu aumentar essa porra Não escutei não Pela pra tu Quem é a Chino na fila do pão, rapaziada? Abaixa, DJB, de boa Sumido, pai? Ai, da troca Tá difícil de sair desses 5 mil pontos aqui, viu, troca Ave, meu pai Tô com fome, mano Eu tô com fome, quero merendar Eu tô com fome, quero merendar Pão com mortadela E guarana É de onde, Zezinho? Tô do interior de Sampa, papai Ramon Copen 30 estrelas Ai, rapaziada Família, vamos bater pelo menos 300 reações aí, tropa Dá aquela bagaçada no compartilhamento aí No likezão aí, mano Caraca Ramon Botei, amigo Obrigado pelas 30 Tamo junto, gatão Não tava aqui, não Quanto? Likezão? Nem 300, irmão Pra chorar? Vou chorar, irmão Rapaziada, passa a live de Zezinho lá Deixa o likezão lá pra ele, tropa Ajuda o homem lá Pra ser feliz, igual eu Tô feliz Tô feliz, ó Tô feliz, hein Tô Fala, Paulinho Tá no final da live? Tô nada, pô Comecei agora Fazer 32 horas hoje Quantas horas? Quantas horas? Ah, já tem quase 4, 15 minutos pra 3 horas já, mano Já? Vai fazer quantas horas hoje? Vou embora Até separar Fisa boa Então você vai até as... Te ver Você também 20 minutos Sua batalha Vai fazer 3 horas não? Fazer 3 horas Falta 1 hora Então Tô almoçando agora A beijada da bistequinha Com batata frita Que delicinha Valeu, Luan Cozquiz Fiz uma parada aqui Pra ver se ia dar bom Mas não deu bom não, mano Fiz uma parada aqui Pra ver se ia dar bom Hoje, mas não deu muito bom não Que negócio, pô? Negocinho lá Não, não fiz não Aqui lá, não É mesmo Não parou de fazer Depois quer chorar Valeu, vai embora, velho Ah, eu fiz outra coisa E aí, maci E aí, Bruno De boa? Não, o que que eu fiz? Eu fiz E aí, Breno Vamos lá, fora, Zé Caiu Deitou ele? Deitei Da caixa, né? Agora a costa Agora eu não sei se os caras Estão em cima Ou se não está Tem um vindo aqui Um vindo aqui comigo Ah, já vi Já vi Ah, dá onde eu tomei bala Ah, lá de fora, mano Lado com o tênis, Zé Tô cover, tô cover, tô cover Caralho, cara Ah, da direita Tem um monte de gelo, Zé Na direita, na direita tem gente, mano Tem, pô? Tinha uns três gelos Acho que eu peguei Pera aí Peraí tal Nessa mina aí Tá vendo Ele vai lutear Não é só pôr de não Fala pra ele Ele mandou uma move ali, viu, Zé Ele mandou uma move ali, viu? É que ele pinou Ele pinou e você também, né? Na verdade A primeira bala ali Mas ele pinou, velho E eu coisei, mano Eu queria Dois de cima Ainda tem um fora, Zé Marcado no drone, ó Ele tá deitado em cima do bagulho aí, ó Deve deitado em cima do bagulho aí, Zé Ah, não Eu ouviu alguma coisa em cima Será que não? Ele tá deitado em cima do bagulho aí, Zé É, é Vai lá em cima Ele já vai fazer a boa nele, Zé Ué Cadê ele, irmão? Aí lá, atrás do container, ó Ah, pô, mano, mano Era o bruxo, Zé Era o bruxada? Tava o nome bruxo Ele não é bruxo, não O bruxo é ruxador, viu? O bruxo nem ia ficar parado ali, não É? O bruxo nem ia ficar parado aqui, não Bruxada da CC Botante Ah, nem você nem viu o vídeo dele Quem falou que ia soltar o vídeo Eu nem sei, mano Deixa eu ver o vídeo dele Só não estar lá que ia soltar o vídeo Da... 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 Da pra salvar agora Não Puxa não Puxa não Meu parceiro Ô, Johnson Todo dia você pede uma panagem aí, mano Dia 32 do meu, mano Não, mas todo dia ele vem na live Nem sei o que você viu, tem Mas acho que ele sai passando De todos os dias na live Pede no diamante Boa, cabeça grávida Bato, hein, cara Bora Ei, Zé Você vai cair aqui? Hum Vou te dar uma ideia Chega aí Se quer dançar Se divertir Pra lá e pra cá Pra saco de... João, Dima É o nome dele João Cara a cara comigo Joga pro meu lado Joga pro meu lado Joga pro meu lado Toma o capa já É ruim Vai ruim Vem, rusha de mim Tá chegando o outro Tá chegando o outro Ele veio, ele veio todo nervoso Me rushar Tomou um milhão de capa Saiu quebrando Opa Puxei no cara errado Ô, Zé Dá aqui tigela, hein, mano Tô sem nada, velho Dá aqui tigela, hein Marcello E aí, Xelo Comedor de mingau Bora, boca de leite Solta Aí, dropei mais um, rapaz Ixi, eu coloquei mina lá, Zé Pega lá Pega lá, eu coloquei mina Eu coloquei mina Fuzendo, vou lá pegar, vai Vai lá, vai lá, vai lá Não, não, não 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 Kit, tá sobrante aí, não, mano Tá falindo de kit Dropei um aí, mano Um kit, cara Lógico Tô mais errado Vai, boca de leite Pega a pistola de por aí Vai, boca de caçapa Passar pra lá Vou passar, será? Ai, caiu ainda, bebê Mas ele salvou Salvou nada Era uma cilada, então Que ele tava chamando os caras E tirar o colete aí Que não tá mais blindado Não dá nada, mano Só o PM pra não deixar pros adversários Tá ligado? E eu precisando de um colete 4 e colete blindado É a mesma coisa, mano E eu precisando de um colete O baile tá em live ainda, hein, Vivi? Não tem como, né? Aí, tem colete 3 aqui, irmão Venha fazer sua feira Ei, mobile, chega aí Tem um carro aí, mobile Tem um carrinho aqui na esquerda Quer pegar ele pra fazer uma boa? Bora Não Quero, quero Valeu, vulgo Valeu, Antônio Valeu, Ramon Valeu, Anderson Junto Valeu, Lima Hoje é 32 horas de live Bom dia Aqui, ó Aqui, ó Tá, lança Não Só lança Obrigado, Gelo Acho que essa live vai ter 500 likes, hein, velho É, Easy Credo Passa mais no drop, mas não, velho Tá Fica subindo o morro ali, ó Tito escola Ali, né? Casa L, embaixo Debaixo É É Desceu a casa L Abra a caçada aí Que eu já vou lá botando Morro tem gente Morro tem gente Bigolão, bigolão, bigolão Bigolão, bigolão Ele vai dar balada aqui de cima Não, ele passou Só aqui correndo No drop Capto 58 Veio que eu já Levei um aqui também Uma caçada, caçadão Uma caçada Bora, vai, miga Eu logo paro seu carro Eita, parei, não, parei Eu parei sem querer, pô Não, 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 não Sai, sai Tô uma idiota ainda, mano Qual é a chance? Deitou alguns, é? Um correu celeiro Um correu celeiro Um correu galpão Vem, 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 vem Faz gelo lá pra frente, lá Boa, amiguinho Caraca Meu Deus, irmão Tá roxando, viu, Zé? O outro tá aqui O outro Temos dois, Zé? Toda vida Não, pensei que os caras eram mais fortes E o outro Corre, um inimigo Caraca, para animado Caraca Ah, tomei bala dele Já sei o que tem Me atrapalhou, pô Quer abrir outra caçada? Bora Tem amarelinho? Vou comprar lá, vou comprar Amarelinho Valeu, o Rafael O Rafael, o Rafael É nóis, meu parceiro Dá um drift aqui Não vi, não vi Quer amarelinho? Vou comprar Vai Sem skin Sei que você tinha entrado no motorista E eu já tava falando que você era sem skin, véi Olha Como é que são as coisas, né, véi? Tem cara aqui não, Zé? A caçada tá lá em cima Eu subi lá, pô Com a minha Ferrari Uns 80 Fala, Jefferson É dois Vou deitar o marcado, então Oxe, pinei demais Ah, não, mano Meu Deus Pera ali, mano Como é que você pinei essa bala, véi? Pior do mundo, Zé Porra, véi Como é que eu pinei essa bala? Bela granada Porra, véi Vou abaixar a 6, véi Porra, véi Na moral, véi Copa aí, véi Que isso, mano Ai, tropa Massa, Zé Tem cara com a costa Tem cara comigo aqui no meu corpo, véi Lembrando que você levar os dois aí Tem cara lá no meu corpo, mano Ele vai ter uma costa Não acredito Vou abaixar a sense de novo, mano Cara paradinho, Zé Eu falei, mano, é 3K, falei Podição não, hein Tem um cara Tem um Derrei a granada Ele batendo no meu giro, mano Cai com o aleatório Igualzinho você Botando pressão Pra não jogar Ficar Bora, time Bora jogar Bora ganhar Ele só Só joga ruxadão Hoje ele agachando, Zé Porque chora, Zé É 2, Zé Ah, porra Não tem como Magizera Bá, 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 bá Como assim? Você vai ganhar ponto pra caramba Face aqui pra caraca, velho Tô aqui Tô aqui todos os dias, meu parceiro Todos os dias Tenta aí, manda pra ti Não sou eu que sumo, não, mano É outra coisa que sume Chamada entrega Oi, rapaz Calma, você tá nervoso Não queria falar não, mano Como é que é o nome da plataforma lá? Book entrega Entrega book Tem o Facebook, Zé falou Que vai fazer entrega book O Lima domina o negócio de Desenvolvimento Rapaziada, vai criar uma plataforma, mano Vai chamar entrega book, mano Vocês aí podem seguir lá que O bagulho vai ficar louco Fazia trouxe, né Parará, pá Parará, parará Boa Zézinho Boa Rale do Arte Ou será que não? O que? O que? O que? Ai, limão Para, limada O que foi, amigo? Você, cara Ela Era menina Jogamos com ela Três da madrugada Até as cinco e quarenta Demos a oportunidade Para ela jogar Mais um tempo Com nós Mas só porque Ela jogava bem Caraca E aí, Andrei E aí, Breno? Você poderia abrir Uma vantanfora Aí vai começar A fazer live nela Ok Parará, parará Parará Esse ano Eu vou encerrar o ano Com quatro mil seguidor Rapazadinha Cento e cinquenta Cento e oitenta É o que, rapaz? Quantas horas? Usaram o que, pô? Fala comigo Ô, louco Mapa novo Coisa boa Sabe, Tico Obrigado pelas estrelas É o que? É É isso mesmo Outros quinhentos Meu parceiro Veio pela Sam Tamo junto É nóis Valeu, Sam Obrigado por divulgar Nossa live aí, pô É a Samplay Valeu, Josuai Josuia Tamo junto, Kelson Obrigado, William Moraes É nóis, Lucas Gomes Nossa, Zé Eu não entendi o que você falou aí, mano Vai deixando o likezão aí Vai compartilhando E bora Live até as cinco da tarde É nada, rapaziada Não almocei não, doido Morrendo de fome Fazer três horinhas aí Tô quebrando Muito gadinho, Marcelo Muito gadinho Não dá Papo reto Três horas Duas horas e meia de live Continua a mesma coisa Os Youtube É o Bruno, né O Bruno não O que? O ponto Tá me farpando aqui Falando que eu não subo o ponto Para aqui Tá em cima, né? Tá em cima Bora, bora, bora Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo comigo Já quebrei Cover do caraca Ele pegou aí, Zé Quase que te amassou ainda Outro aqui fora, Zé Aqui fora nem jogou Amassei Tá vindo outro por aqui De outro comigo, Zé Pirate também, Zé De dois comigo, mano É hack, mano É hack, mano Cadê o dia da resenha? Deve ter Tá preparando o Pix Nada, mano A gente tava aí até agora, velho Caraca, mano Tá saindo na hora certa, porra Tá mesmo aí Ele sabe o pneu, tia Tá vindo aí Tá aqui em cima, não? Cara, parece que ele tá alto Mas ele tá abaixo ali, ó Eu ia parar pra atirar Agora não vou arrabalar, não Outro subindo ali em cima Ele desceu pra salvar? Oxê, ele caiu na onde? Aquele cara Falta ali, ó Mano, que mapa maluco, velho Nossa, é Se você tá em cima, você tá embaixo Se você tá embaixo, tá em cima Você acha que ele tá alto Os cara tá mais alto que você Aí, tem outra coisa aqui Oxê, onde eu tô? Parece que eu tô na praça Do nada eu tô no alto Olha lá, tem um cara ali, ó Fala a boca, cara Para de mexer o saco Tem um 300 só, pai É que eu vou pra lá agora Que eu não sei Cadê o ganchinho? Manja, ganchinho de aquela área Manja, ganchinho? Eu acho que ele tem 100 moedas É, aquele maluco Só preciso chegar lá Que isso, limada Achei Bora Bora Boa, Zé Pode comemorar já Só dei capa, pô Não, mas eu tô falando dessa barra mesmo Não, sim, sim, sim Tá em cima ou embaixo a lojinha Não lembro Achei o cara Vou amassar esse cara se ele vir Não tô de graça, não Achei o cara Tá como online Online roteando, patrão Eu não tirei esse cara aqui, Jean Tem um cara caindo de paraquedas Do outro lado da rua Na sua direita ali, mano Vixi, eu nem sei onde é que eu tô Pai, você fala direito Tá lá dentro, tá lá dentro Foi finalizado já Mas você finalizou? Uhum Finalizou só ali Vou tirar uns balaços Caraca Não sei nem onde que é o bagulho Na lojinha, pô Vai assistir do lojinha Vamos na hora, pô Minha 500 moedas Eu nem vi, mano Zé, chegou outra aqui, Zé Ah, puta, mano Foi mal, mano Foi mal, foi mal, parça Foi mal, foi mal Papo reto Que moeda é essa? Vai comprar alguma coisa, velho Bora, 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 bora 10 likes pra 500, rapaziada Faz a boa Deixa eu fazer 9 horas de live Eu acho que eu bato mil likes Quantas horinhas? 9 Chegou a hora que já era, pô Chegou a hora que não... Nem minha mãe vai vir na live Deixar o like, mas... Ah, pra mim também Você acredita, mano? Eu acho que... Lá pros 2 minutos de live, mano No momento Oxi Foi mal Ah, tem condição não 2 minutos, né? Mas vai ser mesmo 2 minutos, 3 minutos ali Ninguém mais deixa like Alguma coisa tá acontecendo, tropa Não tem jeito, mano Algo de errado não está certo Ah, tá Deve ser no universo paralelo Alguma coisa tá acontecendo no universo paralelo É, pô É o hack, é o hack, é o hack Ah, não para Ah, gelo não Pera, pera, pera Deitou ele, Zé? Dei dois capas nele, irmão Já era, mano Parece que ele vai me atropelar aqui de carrinha Tá lá Tá querendo dar carona, Zé Tá querendo dar carona Caiu, caiu, Zé Caiu, caiu, caiu para as costas Explode carro, Zé Explode carro Como é que joga assim, mano? Tô full cover, Zé Vem de mim Não tem como ir, não tem como ir Como é que o cara me finalizou? Ah, nova personagem, mano Boa, velho Que partida Pra que partida, tropa Que partida, mano É a nova personagem, pô Cadê? Como é que vê? Se ele tá no canal pra você imaginar essa linda Deve ser hack pra mim Olha o hack, ó Pô Putz, seu nome Té, tô não Que isso, velho Tinha outro personagem novo me atirando lá do outro lado, velho Pô, velho Eu fiquei marcado também Na personagem novo lá, mano Mano, dei dois capas no hack, mano Até nisso o hack tem sorte, tropa Dois capas no hack, mano Contou capa de 60 e poucos, mano Depois de muito tempo eu voltei Fala comigo, Edu Camargo Como é que você tá, irmão? Té? Té? Deu não Bom dia Bom dia Boa tarde, Carlos De boa, Carlos Como é que você tá, Carlos? Zé? Tô nem aí Tô usando Do nada, pô Fala, meu irmão Manda salve Fala, Douglas Ramos Tem live à noite? O jogador não sei não, meu irmão Pode ter o que quiser Sabe? Ah, sei lá, mano É meio zoado a habilidade dessa personagem nova, né, mano? Tá com ela? Eu não Sua batalha, seu estilo Vai abrir live à noite, irmão? Você vai abrir live à noite? Você vai abrir live à noite? Acho que eu vou, Zé Tem que fazer Tem que fazer live, né? Tem que trabalhar, né? Não tem jeito Se eu tiver em casa, eu vou fazer live, pô Vou pular pra aí, meu irmão Pra lá, gente Pra agora de noite Ah, isso não, cara Você não vai tomar pra Bauru, pai Vou jogar juntinho, irmão Juntinho pra ele não morrer nessa área, Zou? Bora, pai Bora querer? Bora querer, patrão Muitos caras aqui Muitos caras É, mas hoje, Zé Ó, marquei um aí embaixo de tu Vou deitar um aqui Deitei um Eu nas suas costas, Zé Nas suas costas, Zé Tomou um milhão de capa Vou morrer Pulei pro papel aberto sem querer Tô jogando com você Rila Cadê o ruizinho que eu deitei aqui? Onde que ele caiu? Não contou nesse segundo aqui ou não, irmão Tá aí, tá aí, tá aí Por aí É, se esses caras quiser Tá tirando aqui, trocando? Eu quero saber do cara que eu deitei aqui Que não finalizou ainda, tropa Salvaram ele? Deitei o cara aqui, ó Tá escondido, hein? Ele se escondeu Cadê o loot dele, mano? Tô indo, Tietchan Não cai não Os caras estão trocando Eu queria só aproveitar a treta aqui Esse é o tempo, hein? Eu venho aqui Tô com essa catarina Tá aqui na escada Vou levar ela Só marca, pai Pra tu não precisar trocar Amigo, qual que cê tá? Qual a minha cê tá? Tô de AN, mano Ave Maria, cê não me dá uma coisa boa, velho Esse mapa lembra um pouco de PUBG, né, mano? Lembra mesmo, mano? Não é isso que eu ia falar Cê dita Olha o que eu respirei e tu falou, irmão Caraca Eu respirei pra falar Eu até abri a boca Na que ele falou Caraca Conexões? De milhares? Porque choras, mano Esse mapa lembra bastante o pub, mano Ai, que doideira, próprio Cê é louco Caralha, mano Bora de ler minha mente, cara É Vou buscar essa maneira à frente Onde? Lima, fixa o Pix aí Pra ajudar no chat A velha de nascimento A velha de dias bons A velha de dias ruins É isso aí Boa tarde, meu parceiro Ah, mano Quem quer mandar um Pix Manda exclamação Pix, mano Não deixa fixado, não, mano Sei lá, porque não deixa Acho que eu sou doidão Tomei dar direitona Gelo Tocou, tocou, tocou Dá pra salvar, relaxa Vem agora, né? Tá descendo Vou dar amassado nesse cara aí Só peito Levou as vezes só peito, pô Gelo verde lá Tá salvando Ele afronta 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 Nem jogou? Nem jogou A velha amarela Eu quero que a galera mandasse Estrela aí, rapaz A gente pode bater a meta de Estrela, rapaz Tá batendo a meta de Estrela diária aí, mano Esse face parou de dropar a Estrela Uma paradinha, deu um chat de dropar a Estrela Ele tá com a sua conta Para de mentira De ser mentiroso Esse cara Troca a sada Troca a sada Troca a sada Dicção do Zezinho Né, tropa? É que tipo Às vezes não consegue até ler Mas é que um ar, mano É meio complicado, mano É só você fazer um ar Pra você entender Jogar e ler rápido, tá ligado? Que a gente tem que ler rápido Tipo, ao mesmo tempo É um olho no peixe Outro no gato Tá ligado, tropa? Como que é? É assim, né? Olho no peixe Outro no peixe Como é que é? Deve ficar doente, cara Bora com isso aí, véi Em cima, em cima Ele que é bom, Zé Olha o outro Eu fui uma bela de uma isca, viu? O tiro ficou, mano O outro Como é que sobe aqui, véi? Já achei Oxe, já me perdi de novo Calma aí Tá correndo, pô Deixa o like, né? Isso aí, tia Aí não corre não, menino Tá com medo não, fera É, irmão Já era pra tu É mais fácil tu parar E trocar um tete, mano Tentar derrubar nós dois, né? Ainda deu sorte Tem que aparecer um cara nas costas Mas nem vou parar, mira Cadê ele, irmão? Entrou na onde? Não, pegou a represa, ó Dá só pede, é só pede, eu vi Poxa, como assim? Ele derrubou? Parece Não, nada Pegue o pombo Pegue o pombo agora Prendam, segurem, agarrem, capturem Pegue o pombo agora Não tô vendo Ele ficou, Zé Tá errado, não tá jogando squad, né? Certeza Só duas squad Lá na lojinha salvando Saiu também, salvou Mas ele salvou, tá? Olha aí que ele Ele passou na lojinha Ele veio correndo aí, quebrando Passou na lojinha Prendam, segurem Agarrem Capturem Pegue o pombo agora Vem 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 Hoje tá errado, pô Não é assim não, canta não Que isso? Apaga Quem colocou essa árvore aqui? Ouça-se curando o carrinho Tá na frente, Zé Tinha Esse bitava mais Nesse bita aí, pô Obito